Bom dia galera, tudo bem? Seja bem vindo ao canal do Zepone Domingo dia 13 de fevereiro, estamos aqui para mais um bate e volta rápido Um roteiro, um dos que eu mais gosto, roteiro sentido São Roque Nós faremos a ida pela Raposo Tavares e provavelmente voltaremos pela Castelo Branco, fazendo um 360 Acompanhe Chegamos no comecinho da rodovia Raposo Tavares, fica aqui nessa localização, bem próximo ao Marginal Pinheiros e primeira parada, posto de gasolina barra padaria que é muito boa Dona Deola, ou Deola, fica aqui na Raposo A Raposo Tavares é uma rodovia um pouco perigosa, toda vez que você vier aqui com moto visada Atenção, principalmente nesse trechinho aqui de... que a gente chama Antes do Rodonel Esse trecho é um trecho bastante perigoso Eu já perdi a conta de quantas pessoas, colegas, amigos meus, que foram abordados aqui Mas a Raposo, por outro lado, é uma rodovia muito gostosa para... quando não tem trânsito, né? Para rodar Tem umas curvinhas aqui deliciosas Aqui nessa região da Raposo Tavares Até daqui a pouquinho Tem alguns pontos de referência Tem o Shopping Raposo Depois tem a região de Granja Viana Granja Viana é uma região residencial, na maior parte Excelente bairro Que... Que fica aqui colada Na rodovia Raposo Tavares Se você seguir Raposo até o final, ela vai passando algumas cidades Bastante importantes Como Cotia São Roque Itapetininga Acho que um pouco antes também ela passa por Sorocaba Ela acaba, se eu não me engano Lá nos... no meio de São Paulo Esqueci o nome da cidade Que... que ela chega Mas é uma... é uma rodovia bastante importante Aqui que sai da zona sul de São Paulo Aqui nós estamos passando pelo Rodoanel Para a direita, rodovias como Bandeirantes, Anhanguera Castelo Branco Para a esquerda, Regis, Imigrantes, Ayrton Senna Dutra E... ponto de referência Passou do Rodoanel Vai dar 3 minutinhos, 2km exatos E você já vai chegar no Dona Deola É... tem um outro... uma outra padaria que eu recomendo Que fica aqui na Raposo Mas fica após Cotia Fica quase em... Calcaia Fica quase em Calcaia do Alto Não sei se é Calcaia do Alto que fale Mas fica um pouquinho mais longe Então, às vezes, quando a gente sai cedo, né De São Paulo Quer um cafezinho rápido Dona Deola Sem erro, pessoal Ali também tem posto Ali tem farmácia Tem tudo o que você precisar Caso seja a sua necessidade Tá? Então aqui você já vai ficando para a direita Olha, estou indicando para o pessoal do Motoclube Que eu vou entrar daqui a pouquinho Porque se você não ficar É possível que você perca a entrada Fica aqui nesse shopping Ao ar livre Tá vendo? E a pessoa vai, passa reto aqui Opa! Foi embora Fica aqui nessa entradinha, ó Chegamos Olha o Dona Deola ali Padaria e companhia Agora onde que vamos parar? E aí, Newton? Saudade da X-Max, hein, cara? A gente está aqui junto Olha, ele colocou aqui uns adesivos, hein Aqui é o Nick Esse cara é parceiro, hein, meu? É Gosto do chumbo Top E aí, Verses do Cleverson Vamos esterear ou não? Tá curtindo a motinha? Tá, hora Primeira coisa que ele falou pra gente Caramba, meu Peguei 160 na moto E aí, Jair? Vamos lá Ó, tem uma irmã sua aqui, Jair Eu acho que eu consigo sair por aqui, ó Essa é a sua? É Eu consigo sair Fique tranquilo Aqui nós chegamos em Cotia Cotia é uma cidade super legal no custo-benefício Tem uma outra rodovia chamada Bungiro-Nacal Que pode levar você até Ibiúna E outras regiões Represa e Tutupararanga Tem Um vasto e repleto portfólio aí de De lugares que dá pra visitar de moto Aqui nessa região Se você tem alguma Sugestão, deixe seu comentário Se você gostaria de fazer algum roteiro pra cá E não sabe direito como fazer Me procura no Instagram Eu tenho umas 10 sugestões aqui Que não dá pra falar tudo nesse vídeo Que a gente pode Compartilhar com vocês A partir da saída de Cotia É onde, na minha opinião, começa a ficar mais gostoso Ali Muito em breve a gente vai chegar num pedágio E começa a estradinha Pra São Roque É uma estrada deliciosa Vocês vão ver Super atenção aqui Eu vou colocar o quilômetro daqui a pouco Mas esse radar aqui É... Ele é a 60 por hora Você vem ali atrás de 120 80 60 Tem amigos que perderam a carteira aqui Então, fica a dica O Waze ele vai indicar Não é radar móvel não Radar fixo Fica um pouquinho antes do quilômetro 41 Agora estamos passando pela cidade chamada Se eu não me engano Vargem Grande Paulista É... Aqui tem a entrada pra Ibiúna e Piedade Ibiúna é fantástico Gosto muito A gente vai continuar reto Na Raposo Tavares Sentido Sorocaba Daqui a pouquinho tem um pedágio E depois do pedágio Pode marcar aí no seu mapinha É o começo De um trecho maravilhoso pra moto Quem conhece o Durval Careca Já ouviu falar Já ouviu ele falando que vai na vovó? É aquela estradinha ali Estradinha que vai pra São Roque Olha esse pedágio Moto não paga Joinha pra Raposo Tavares Eu não sei se toda Raposo Tavares é assim Mas esse pedágio Moto não paga O que é muito bom Começando essa serrinha Esse trecho aqui São curvas de média Eu tô com o Brother Kleberson aqui Estreando a Versys 650 dele Tá aprendendo a andar de moto Nada melhor que aprender já direto aqui Na estradinha indo pra São Roque Eu gosto de andar com o motor giro alto Eu me sinto mais seguro na moto Eu sei que isso gasta mais gasolina Mas eu me sinto mais seguro Eu acho até que é o correto Vamos lá 11 mil giros Eu acho que ele é muito bom Our feminino vai até o preço Agora eu acho que eu alei Eu te amo Eu vou colocar a verdade Eu acho que ele ama Eu acho que ele é muito bom Eu acho que ele ensinou Eu acho que ele é muito bom Eu acho que ele é o vencedor Eu acho que ele já esqueça Maravilha Radarzinho Vai lá que eu vou te filmar Vou te filmar, pode ir Vamos ver como a gente pode ajudar o brother aqui na pilotagem dele Ele ainda não fez um curso de pilotagem Foi assim que eu aprendi Eu ia na frente E pedia pra pessoas com mais experiência Me ajudarem dando dicas O que eu poderia fazer melhor Pra deixar minha pilotagem um pouco mais segura O cara tá saindo de uma Lander Pra uma Verso 600 A diferença de potência é gritante Tá melhorando Isso aí A gente vira à direita Na Vila da Arci Penteado Cara, aqui é bem legal, hein Bem legal mesmo Ali na frente fica um Um Vila da Mata Que é um campo de golfe Um condomínio com um golf club Fala sério, né É coisa de gente rica aqui Mas é uma região muito bonita Muito bonita mesmo E aí 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 Aqui a gente vai sair lá na frente Próximo do Sky Mountain Não sei se ele já foi reaberto Que é aquele parque Que tem até neve artificial Muito legal Você sai quase no centro de De São Roque Decido com essa aqui Aqui é bem devagarzinho Pra passear Condomínio aqui, ó Condomínio Vila da Mata Um dos melhores condomínios que eu já visitei Eu tava procurando comprar um terreno Vim aqui Só não tive faca na agulha, né Dinheiro pra pagar Mas Cara, que espetacular É esse aí que tem um campo de golfe E não é tão caro Se você comparar com São Paulo É muito bom Uma região maravilhosa A temperatura aqui é de 18 graus Parece 20 graus, sabe Lá em São Paulo 27, 25 É bonito demais São Roque, né O único problema É que é longe Em teoria Olha lá o campo de golfe aqui Olha que que é isso, galera Condomínio Vila da Mata O campo, ele começa no condomínio Ele termina aqui Ele atravessa debaixo da Passa debaixo da Dessa estrada municipal Município da Arcipenteaga E aqui no mapa só diz Moon Primeira vez que eu vim aqui Clube Golf Vila da Mata Aqui a gente começa já Mudou o nome Se chama Estrada Mario De Andrade Aqui mais 8km A gente sai no centro De São Roque A gente estava conversando Agora há pouco Com os brothers Aqui do Motoclube Qual roteiro fazer Eu sou muito fã De fazer roteiros sequenciais Que você faz um 360 Que você não vai e volta Para o mesmo lugar E etc Para conhecer lugares diferentes Pelotagens diferentes Então aqui você Em São Roque Você tem duas opções Você tem a opção número 1 Que é o que nós estamos fazendo Que é um 360 Ida pela Raposo Volta pela Castelo E nesse trecho A gente usa aqui A Estrada Darcy Penteada A gente para no Mirante do Sabó Cruza o centro de São Roque Se der Poderíamos até parar no No morro Que tem ali Para fotos Que eu vou colocar A foto agora Tudo daria para fazer Encaixando Sem a sensação Que você está desviando Quilometragens Tá E você faz a saída E volta em 2 horas e meia É excelente Parando para tomar Café da manhã Antes Como a gente fez ali No Deola O segundo tipo de roteiro A gente recomenda Que você não tome Café da manhã Antes Você tome o café da manhã Aqui em São Roque Ou almoce Aí sim Você vai para a Estrada Dos Vinhos E ali na Estrada Dos Vinhos É Tem uma infinidade De lugares Que você pode Parar para tomar café Comer o famoso Bolinho de bacalhau Cara É top demais Inclusive Dá vontade De parar aqui E ficar enrolando Até a hora do almoço Então tudo vai depender Do objetivo Da sua viagem Tá Nesse tipo de viagem Você vai e volta Pela Raposa Não faria muito sentido A não ser que você queira Um roteiro bem longo O dia todo Aí você vai e volta Pela Raposo Tavares Qual é a vantagem E desvantagens De Raposo Versus Castelo A Castelo É mais segura A Castelo Tem uma velocidade Média maior Se você quiser chegar logo Se você tiver com moto grande Quiser chegar a 150 por hora Por aí É bem mais fácil Mas a Raposo Tem umas curvinhas gostosas Às vezes você quer fazer Um pouquinho de curva E não quer ir até Morungaba Não quer ir até uma serra Um lugar longe A Raposo quebra esse galho Não quer ir pra Romeiros Entendeu? Essa é a lógica Raposo Tavares Super próximo Você já tem uns lugarzinhos Pra tirar aquela Aquela vontade Do coração De fazer curva E aqui estamos Em São Roque Próximo ali na frente A pracinha principal E a Avenida Brasil São Roque Não é somente Um lugar muito bom Pra vir de moto São Roque É um dos principais Pontos turísticos Do estado de São Paulo Quer saber mais? Clique aqui nesse mapa E veja O roteiro que a gente fez E vai ter uma abinha De referências Que vão estar lá As indicações De lugares turísticos Pra você e sua família Conhecerem Aqui estamos Do portal São Roque São Roque tem dois portais Esse é o portal Que liga as pessoas Vindo do Castelo Branco Estamos aqui naquela Ruazinha que liga São Roque Até Castelo Branco E aqui na frente Se chama rodovia Livio Tagli Alguma coisa Aqui próximo do quilômetro É É uma rota Até que dá pra explorar Pra off-road No futuro Se você continuar Reto também No final dessa Rota do Sabó Você também vai cair Na rodovia Castelo Branco Então É muito melhor Você fazer por aqui Versus Pelo outro caminho Mais uma Daquelas vicinais Maravilhosas De São Roque O verde aqui É algo normal Não dá pra fazer isso Conversas Faz isso aqui Olha ela Shimano Olha Bichinho é shima Aí você vai passar Por essa ponte Zinha aqui Que tem um rio Um córrego Zinho aqui embaixo E chegamos Super prático Se você um dia Quer levar alguém Pra tirar uma foto Pra fazer um Passeio curto Pode Considerar São Roque Esse trecho Esse trajeto Que eu tô fazendo Que não vai ter erro Esse castelo aqui É algo novo Eu não lembro direito O nome Mas Interessante Essa ideia Que eles criaram Aqui Será que já tá pronto? Castelo medieval Muito legal E essa vista Aqui É lindíssima O velhante Do Sabó É aqui À esquerda Esse aqui É o Jair Jair O Jair O Cleverson A viagem Pra estreia Essa motoca Aqui Parabéns Cleverson Mirante do Sabó Música 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 Música